Sem seu marinho Vem me tirar da sua Mas é feliz Não importa quem eu vou Vamos fazer mais ou menos Eu não vou Eu quero ver Sem isso Sem seu marinho Sem seu marinho Sem seu marinho Vem me tirar Mas não importa Quem errou O que passou Passou e não vem Vem me 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 Tchau, tchau.